DJ José é só o Mandelão atualizado, porra, porra, porra Se você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a barra aberta, vai sentar no compoto O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gosta O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gosta DJ José é só o Mandelão atualizado, porra, porra, porra Se você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a barra aberta, vai sentar no compoto O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gosta O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gosta Ele faz de quatro rebondas Joga bomba na peruga 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 Legenda por Sônia Ruberti